Sinestesia é a mistura de sensações que a gente recebe ao olhar, tocar ou entrar em contato com algo que estimula os nossos sentidos. Essa é a inspiração da nova coleção da Arauco, primeira indústria florestal do mundo certificada em carbono neutro. A coleção Sinestesia conta com dez padrões que nos levam aos mais diferentes cenários por meio das suas cores, texturas, combinações e inspirações. Além dos novos padrões, a Arauco apresentou duas novas texturas. A Bold, que é realmente impressionante, ela trabalha com os veios e estruturas das madeiras. E a Vert, que traz a ideia de uma cortina de linhas verticais. Uma experiência imersiva e divertida. Fica o convite.